Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim dividir com vocês todas as minhas impressões sobre o Effaclar BB Blur da La Roche-Posay. Vamos ver? Bem, eu recebi o Effaclar BB Blur da La Roche-Posay na Glambox de maio. Preciso fazer um mini flashback com vocês. Vocês se lembram que lá naquele vídeo que eu falei dos truques da infância pra vida, que eu só comecei a me maquiar com 28 anos. Então, realmente, eu levei muito tempo pra poder pesquisar o que ficava melhor em mim, a melhor maneira de fazer, um olho, uma boca e tudo mais. E nesses estudos, eu fiz um curso de automaquiagem com o Sal Moretti. Sal, meu mestre lindo. E ele falou uma coisa muito engraçada na aula, naquela época que eu fiz o curso com ele. Falou assim, olha, BB Cream, na verdade, é pra você ir pra padaria ou ir pra academia de ginástica. Nada além disso. Não é maquiagem. E, de fato, pesquisando, a gente consegue ver que tinha mais uma cara de tratamento do que de própria maquiagem. Mas é claro que a tecnologia evoluiu. E eu vou falar pra vocês que eu me surpreendi muito com essa maravilha aqui. O Effaclar BB Blur da La Roche-Posay. Vamos ver o que ele tem de bom? Ele é feito pra poder uniformizar a pele, deixar a pele lisinha, é mais voltado pras peles mistas e oleosas, tem duração de 9 horas, fator de proteção solar de 24. E eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou. Agora, olha só, só um minutinho. Se preparem. Cuidado pra não se assustarem muito, porque virão fortes imagens. O susto tá garantido, mas depois... Música Vocês viram como eu apliquei o Effaclar BB Blur com os dedos mesmo? Olha, eu fui espalhando no meu rosto com uma textura mais aveludada. A pele fica mais modificada. Vocês viram que no início do vídeo eu tinha uns pontos vermelhos e tudo mais e que isso tudo acabou? Olha, é uma maravilha. Eu tenho usado direto. Pena que o meu, ó, é bem piquititito. Tô precisando de um grande pra poder continuar, porque esse daqui meu já tá quase acabando. É bem importante falar pra vocês que a La Roche Posay diz que ele é voltado pra todo tipo de pele. Vale a pena testar, né? Eu vou falar pra vocês que eu gostei tanto que ele já tá fazendo parte do meu dia a dia. Eu super indico e recomendo o Effaclar BB Blur da La Roche Posay. Gente, adorei fazer esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha aí pra mim. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e de me seguirem em todas as redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.